Oi gente, beleza? Leandro Vieira nas ruas de novo, Altaendra nas ruas. Tô indo pra Sorocaba, tô vindo de Campinas, da gravação da sala VIP que eu estive lá da âmbar. Eu quero apresentar pra vocês, tá? Daqui a sete minutinhos eu estou chegando no shopping da Atuba e eu vou mostrar pra vocês esse shopping aqui no interior de São Paulo, né? Quem tá aqui pela rodovia, pela SP 075, vai direto ao shopping, né? E aí, ó, da Sorocaba, da Atuba, a direita, né? Então, já já tô chegando lá. Eu vim gravar aqui em Campinas, no Piracopos, na sala VIP âmbar. Ficou muito legal o vídeo, tá? Preparei com muito carinho e muito amor pra vocês aí. Espero que vocês gostem de conhecer comigo a sala VIP âmbar. Essa sala VIP você conhece, você assina o Private Pass e o Lounge Key, tá? E salas e também o Diners Club. Então, cartões Diners, Lounge Key, Pride Pass, tem acesso à sala VIP âmbar, tá? Eu vim para o almoço, então nós tínhamos hoje arroz, né? Estrogonofe de frango e também sopa, tá? Então, foi o que a gente comeu hoje no almoço aqui. O almoço da sala VIP âmbar, né? Tava lotado, o pessoal tá indo viajar pra Portugal, pra Disney. A galera me reconheceu, então o pessoal parou pra conversar comigo, abraçar, tiraram fotos. Conversaram comigo sobre o porquê eles estavam ali, que graças ao canal nosso, eles puderam conhecer sobre cartões de crédito, milhas e tal, e usaram as estratégias do nosso canal pra poder viajar de graça. Inclusive, por último agora, conheci o Thiago, ele tá indo com a esposa pra Portugal, comprou passagem ida e volta de graça com milhas, através daqueles pontos espelho, 50 mil pontos qualificáveis, e também com milhas, e praticamente isso vai ter o custo com passeio e alimentação. Ficou muito feliz, me abraçou, tirou foto, agradeceu, tá? E é muito gratificante a gente saber isso, que as pessoas estão gostando do conteúdo do canal. Nós estamos mais de 5 horas e meios vivos aí no YouTube, juntos aos inscritos e membros do canal, e eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá bom? Indaiatuba, vamos pra lá? E já já chegamos no shopping Indaiatuba. Aí pessoal, chegamos no shopping Polo Shopping Indaiatuba, é aqui pela rodovia, dá uma olhadinha. Entendeu? Se eu seguisse reto ali, eu estaria lá em Sorocaba. Aqui eu já tô virando pro shopping, ó. Não conheço, primeira vez que tô vindo nesse shopping aqui, irei conhecer agora com vocês. Então, tudo aqui é novo pra mim, tanto o shopping, quanto as lojas, mas vamos chegar chegando, né? Aqui, vocês sabem que o Leandro Vieira chega chegando, não tem acordo, né? Chegar, deixa eu ver se o Conect Car aceita, vamos ver se o meu vai passar direto, que sem me dar bem. Veja bem vindo. De nada, obrigado. Ah, me dá. Olha que maravilha, tem o Conect Car, eu vou estacionar aqui pertinho já, olha que maravilha, tá tão vazio o shopping, que eu já vou parar aqui, ó. Olha que belezinha, gente, ó. Quer ver? Onde que eu vou parar aqui, ó. Ó, ó. Fico olhando, vou entrar contra a mão aqui, não quero nem saber. Ó, entrou em contra a mão e vou estacionar. Eu fiz isso porque tá vazio o shopping, tá? Eu não faria isso, não. Ó, que belezinha, tá vendo? Pronto. Pronto. Tá vendo que chique? Ó, prontinho. Olha o shopping. As lojas, Renner, lojas. Tá vazia, né? Ó. Na verdade, o shopping interior, a gente fala assim, ah, shopping tá sempre vazio, mas não é não. Ó, loja fechada. A gente fala assim, é, o interior não tem lojas boas. Tem sim, tem bastante lojas boas. E eu vou tomar um café também, viu? Você acha que eu não vou? Vou tomar um cafezinho já, já. Vim aqui com vocês, viu? Mas eu tô vendo muita loja fechada, tem muitas lojas. Mais uma. Tempo que eu não via lojas fechadas assim, em shopping, né? Da quantidade que eu tô vendo. E ali na frente tem mais. Mais uma. É. Shopping tem bastante lojas fechadas, hein? Olha lá. Parece que tem mais uma fechando ali. Ó. Probel. Sei lá. Bonito o shopping, viu? Não é ruim não. Shopping bonito. Shopping bonito. É um shopping... Ah, ponte, né? Shopping bonito, não é ruim não. Shopping bonito. Espaçoso, ó. Olha que bonito. A arquitetura legal dele. Legal, eu gostei do shopping, viu? Academia lá. Aqui tinha uma cervejaria, chamada Antiga Devassa. Esse shopping aqui. É um shopping popular, mas muitas lojas fechadas e é um shopping que... Não... Sei lá. Não me agradou muito, não, viu? Eu achei, assim, o atendimento do café. Tomei um cafezinho que a mulher demorou pra emitir o café. Fui na loja TNG. Deu problema no... No cartão presente que eu tinha com eles aqui. Tá? Ó. Mas é muita loja fechada, né? Ó. Mas tudo bem. Só pra gente conhecer o shopping, a gente conheceu. A arquitetura achei bonita. Eu vim aqui no lançamento, na época, da cervejaria Devassa. No lançamento daquelas cervejinhas long neck da Playboy. E acabou que... Fechou a loja também aqui. Tem, ó. Caixa eletrônica ali. Mas eu já conhecia esse shopping assim. Eu achei que eu não conhecia, mas eu já conhecia. E vamos que vamos. Tá? Toque, toque, toque. Vamos agora na hora pra Sorocaba? Então vamos. Aí vou eu. Falar a verdade, eu não curti muito o shopping não, viu? Aparecem muito as lojas fechadas, abandonadas, né? Mas a arquitetura é legal, sim. Agora, dá uma olhadinha pra vocês virem aqui. Eu tô passando por Indaiatuba, né? Aí esse caminhãozão aqui, na minha frente, esse danado, esse tinhoso, né? Ó. Aqui na região tem muitos lugares bonitos pra conhecer, né? Indaiatuba nós já conhecemos, né? Eu vou gravar um vídeo pra vocês. Itu. Eu vou gravar um vídeo em Itu pra vocês também. Já vi várias fotos de Itu, né? Vou gravar um vídeo lá em Itu pra vocês, pra vocês conhecerem Itu. A terra do gigante, tá? Eu ganhei umas milhas, ganhei uns pontos por milhas da TNG. Fui lá comprar uma calça jeans pra mim lá. E na hora de passar o vale-presente deu um problema, né? E a moça não sabia resolver, teve que ligar por ter ido, ter que resolver, né? Mas resolveu, né? Teve uma demora fora do comum, né? Aí tomei um cafezinho e tal e pô. No fim ela me surpreendeu, ela foi até o café me levar as roupas, né? Então, valeu a pena tomar um cafezinho que eu recebi depois dela certinho, né? É, se não dirigir direitinho, né? O carro dela, você acaba não... Não tem problema. Aqui a loja 100 deve ser um depósito, tá? O dia tá bonito hoje, tá gostoso, tá bom? Muito tranquilo, sereno, tá? Tá ótimo. Fui aqui de Sorocaba pra Campinas com todo o carinho por vocês aí, pra que vocês soubessem, pudessem também usar os furo aí, os benefícios do cartão, sala zips, poder viajar com milhas pontos mais barato, né? E curtir uma viagem com a família aí. Como eu falei pra vocês, encontrei um membro do canal lá na sala VIP, que tava indo pra Lisboa, né? E muito feliz também, tá certo? Vamos que vamos! Vou dirigir vocês aqui agora, tá? Porque o caminho a gente já conhece comigo, né? Se eu bater no mapinho comigo, vocês já viram aqui esse trajeto. Finalizar por aqui e agradecer a vocês mais uma vez pelo carinho, pela força de sempre e sempre comigo aqui, né? Fiquem todos com Deus, até o próximo Altaenda nas ruas. Fui! E aí Tchau! 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 Tchau!